Aprendeu sozinho Mareia no chão A brincar sozinho Sem a mão de um irmão Aprendeu com o vento Que o sono passou E acordou sozinho No chão Sem amor Tava dormindo, acordei Para acertar o namoro Me deram que ir de beber Numa caneca de ouro Tava dormindo, acordei Para acertar o namoro Me deram que ir de beber Numa caneca de ouro Não lhe deram nada Não é seu este chão Deito olhando o céu Que o céu não tem dono Como um passarinho Aprende a voar Solta o pensamento Num braço de mar Voou pra beira do rio Pousou no poço dourado Moça com seu namorado Rico com seu empregado Voou pra beira do rio Pousou no poço dourado Moça com seu namorado Rico com seu empregado Aprendeu sozinho Deitado no chão A esperar sozinho Tempo de encontrar Irmão Ainda a madrugada Espera nascer Não lhe deram nada Mas não quer correr Boa palavra, rapaz Boa palavra, rapaz Boa palavra, rapaz É assim que o homem faz Boa palavra, rapaz Boa palavra, rapaz Boa palavra, rapaz É assim que o homem faz É assim que o homem faz É assim que o homem faz Legenda Adriana Zanotto